Então, pessoal, a história de hoje é da Charlotte. Vem cá, mais ainda, mãe. Ele tá aqui me xeretando. O meu Bob, sempre, sempre. Hoje é a história da mana, a sua já foi. Então, hoje é a história da Charlotte. Meu Deus. Um vizinho achou ela, não sei se foi no mato, onde é que foi, quando ela tinha uns dois meses e meio, mais ou menos. Como eles sabiam que a gente gostava de gato, gosta, né? E a gente já tinha cuidado de alguns filhotes, o Léo e o Romeu. Aí eles levaram ela lá pra casa. Isso era um dia de noite, umas 9, 10 horas da noite. Eu não tinha onde comprar pet milk, nem qualquer leite de filhote. Então, eu tive que ligar aquela hora pra clínica pra perguntar pro veterinário o que é que eu fazia. Porque eu sabia que leite não é muito recomendado, né? Ela disse pra eu misturar metade água, metade leite e um ovo. E deu certo, gente. Ela foi criada no leite, na água e no ovo. Então, a gata desse tamanho. Então, aquele dia que ela chegou em casa, no outro dia eu tinha que trabalhar. E eu tive que fazer o mesmo que eu fiz com os outros filhotes. Eu colocava na caixa de transporte, fazia uma bolsa igual de mãe. E levava junto pro trabalho. Deixava eles no alojamento. Minha colega de plantão é uma fofa. Ela também gosta de gás. Tem bastante. Não tanto quanto a gente. Mas ela também gosta de gás. Então, ela não se importava. Até porque eles pequenininhos são igual bebê recém-nascido. Assim, eles não incomodam. Não miam. Sabe? Eles são bem quietinhos e só dormem. Eu fazia isso porque eles precisam, por exemplo, no começo eu dava uma madeira pra eles de duas em duas horas. Inclusive, à noite. Depois vai mudando. De três em três, até quatro horas. Depende. Quando eles são maiorzinhos, eles começam já a miar e pedir. Então, eu não podia deixar ela 24 horas sozinha em casa, né? Tem que limpar eles também e tudo. Então, todos os filhotes teve que ser assim. Levando pro trabalho e trazendo pra casa. Até quando o meu marido começou a trabalhar no expediente, ele, no final da tarde, trazia eles pra casa e cuidava deles à noite pra mim. Então, ela cresceu assim. Foi adotada pelos outros já de imediato. O Apolo adotou essa gata como se ele fosse a mãe. Até hoje, ela empurra a cabecinha na barriga dele, querendo mamar, como se ele fosse a mãe mesmo. Ele adotou ela, me ajudava muito a cuidar dela. Sabe assim, quando você tem um filho mais velho que ajuda a cuidar do mais novo? Bem assim. Eu dava uma madeira pra ela, limpava ela e colocava ali junto com ele. O Thor e o Odin também me ajudaram demais. O Léo e o Romeu também. Colocava ali com eles. E eles cuidavam dela pra mim, pra eu poder fazer minhas coisas em casa. Bem assim. Então, por isso o nome também. Princesa Charlotte. Porque ela virou a princesinha da casa. Ela faz o que ela quer. Ela é uma gata muito esperta. É a gata mais inteligente que eu já vi. Ela aprende a mexer em tudo. Ela aprendeu a abrir a porta do meu guarda-roupa e jogar minhas roupas pra fora. Eu chegava lá, tava tudo bagunçado e não sabia quem era. Um dia eu descobri que foi ela. Porque eu peguei no flagra. Porque ela fazia e se mandava. Aí os outros ficavam dentro do guarda-roupa. Eu achava que era eles. Nunca tinha desconfiado que era ela até eu pegar. Ela aprendeu também a abrir a porta do rack da TV. Os outros entram lá, fazem a maior bagunça. E ela sai fora como se não fosse ela. Esse aqui é o Apolinho. Que me ajudou tanto, 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 tanto. Ele é muito gente boa. Todos os gatos gostam dele. Né, amor? A história dele é bem legal também. A gente achou ele na pizzaria. Se vocês quiserem saber, me contem aí. Me falem aí que eu conto. Né? Cheiroso. Aí, ela cresceu assim, mimada por todos, por nós, pelos gatos. E, na verdade, hoje eu acho que ela é um pouco ingrata. Porque eu limpei o bom dia dela. Eu dei mamadeira pra ela e hoje ela é intocável, gente. Só quando ela quer, ela recebe carinho. Fica quietinha. Se não, a gente encosta a mão nela e ela sai. Ela pode estar dormindo. Se ela não quiser, ela levanta e sai. Então... Mas com os gatos, ela é um amor. Principalmente com o Apolo. Vai lá, dorme com ele, agarrado. Vai lá, enfia a cara na cara dele pra... Pra ganhar um banho, pra ganhar um carinho. Ela é bem assim. Então, essa é a charrote. Vou deixar uns videozinhos dela aí no final pra vocês verem. Como ela era uma criaturinha. E umas fotos dela também. Que são as fotos mais fofas de bebê filhote que eu já fiz. E umas fotos dela também. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.